Bem vindos ao canal, hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de sobrevivência, é este aqui que é uma pegada um pouco diferente, que é mais questão de um jogo de sobrevivência e uma proposta de se nuclear, caso aqui é o Fallout 4, o jogo que saiu há muito tempo, na verdade é um jogo que é bem velho, mas é um jogo bem bacana, tem uma proposta bem legal, e é um jogo que eu joguei bastante, curto bastante o jogo aqui, vamos conversar um pouco o jogo aqui. Gostar certinho algumas coisas, como começar o jogo bem, algumas coisas interessantes sobre o jogo, sempre a minha intenção é passar a experiência que eu tenho sobre o jogo para conseguir coisas, para quem gosta de assistir, caso um dia vá jogar, então é muito importante sair das informações, que grande parte do jogo de sobrevivência não tem tantas informações sobre como se jogar, como começar bem o jogo, Então a intenção desses vídeos era o caso passar essas informações importantes, para que tenha uma gameplay bem legal, e lembrando que o meu PC não é tão potente, então não posso colocar o gráfico no máximo, mas já é o suficiente para ter um vídeo bem bacana aí, espero que gostem, e agora é a entrada de introdução do jogo, E eu vou narrar somente quando eu não tiver áudio do próprio jogo, e se eu tiver áudio do próprio jogo, e se eu tiver áudio do próprio jogo, eu estarei fazendo silêncio. E se você tiver áudio do próprio jogo, eu gostei do próprio jogo, e se você tiver áudio 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 do próprio jogo, Ele se tornou o seu desejo, quando o US acabou de acabar a World War II, E se derrubando atômicas bombas em Hiroshima e Nagasaki, O mundo esperava Armageddon, E se você tiver áudio do próprio jogo, E se você tiver áudio do jogo, Nós começamos a usar energia atomica, não como arma, Mas como uma força limitada, Mas como uma somente limitação de poder, E por isso, A gente gostou do jogo do jogo, O robô do próprio jogo, O reino de cobertura, E computadores portáveis. Mas aí, no século XXI, as pessoas se despertaram do sonho americano. Há anos de consumo levou à shortages de todos os maiores recursos. O mundo enraveu. A paz se tornou uma memória distante. É agora o ano 2077. Estamos na briga de guerra total. E eu fico por mim. Por mim. Por minha esposa. Por meu filho infantil. Porque meu tempo no army me ensinou uma coisa. É a guerra. A guerra nunca muda. A guerra nunca muda. Você vai cumprir ele morto na sala do veterano amanhã. Você acha? Absolutamente. Agora, se prepara e parar de cumprir o olho. Certo. Ainda do gosto pessoal. Acho que vou deixar o oficial mesmo. Aqui é bem simples. Às vezes, se você joga com mods. Acontece de bugar essa parte aqui. Então, tem que tomar certo cuidado. Para que não bug. E se bugar também, é só reiniciar o jogo. Fechar e abrir de novo que vai voltar ao normal. Ah, bom dia, senhor. Seu café. 173,5 degrees Fahrenheit. Provação de perfeição. E a notícia de hoje foi entregue. Enfim, é. Aqui no caso é antes do que vai ser. E... Esses quadrinhos que é coisa bem importante. Quando você encontra nesse quadrinho, o jogo te dá algumas habilidades. Então é bem importante. Hum... Mais do mesmo. Neste começo que não tem muita coisa para fazer. Somente... As coisas na casa. Ver o que tem por aqui. Geralmente você interage com algumas coisas e ele fala. Ou mais. É um pouco importante estar bebendo. Mas quem deixou essas aqui? Não! Algo! 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 Hum... Você sabe... Eu estava nervosa na primeira vez. Mas Codsworth é muito bom com Sean. Enfim, seu café, senhor! Não vai ser bom com as coisas. Geralmente aqui não tem muito o que fazer. Somente interagir com as coisas. E... Geralmente nesse começo a gente pode ficar perdido. E... Não tem... Eu falei... Esse jogo aqui não tem muito... Indicações a fazer. Somente... Eu falei assim... Ele vai ser bom em sepulho. Ou bom em sepulho. Sem bom em sepulho. Quando você crica nas coisas, tem essa alteração. Hum... Eu acho que um dia ele vai aprender como dirigir. Então é uma coisa bem interessante, pode falar... Ei, Codsworth. Ah! Chores! Mouros! Minha alegria! Moura! Ei, hon. Você pode pegar a porta? Quando eu respondo, ele só me pergunta por você, de novo e de novo. E aqui começa realmente a valer a história. Bom dia! Voltec calling! É interessante aqui que tem várias opções. Que a pessoa pode escolher, no caso. E você pode... Esticar a conversa, por assim dizer. No caso, fazer algumas perguntas. Tipo, ou pode ir direto ao assunto. Vamos. É bom encontrar você, senhor. Você não pode começar a saber o quão feliz eu estou de finalmente falar com você. Eu estou tentando por dias. É uma questão de urgência. É uma questão de urgência, eu assure você. O que é tão importante? Porém. Porém. É uma questão de urgência. É uma questão de urgência. do que você pode pensar. Se você acertar o meu significado... Agora, eu sei que você é um amigo ocupado. Então, eu não vou gastar muito do seu tempo. O tempo sendo... Um... 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 Precioso comodidade. Eu estou aqui hoje, para te dizer. Que, por causa do seu serviço de família para o nosso país. Você tem sido preselectado para a entrada... Para a entrada local. VALT 111. Parece ótimo. Oh! É. Acredita em mim. Agora, você já está acertado para a entrada... No evento inesperado... De... Total... Atomica Annihilation. Eu só preciso verificar algumas informações. É tudo. Mais cedo ou mais tarde. Então, vamos no sim para... Claro. Vamos fazer. Esplendido! Esplendido! Agora... Vamos ver. Aqui é a hora de conformar o seu status. Uma coisa que eu gosto é colocar 5 de força. Que é bastante importante. Dá para colocar 4 de percepção. Existência aqui. Tem todos os atributos, mas certinho. Carisma. A coisa importante para que é carisma? Carisma é quando você pode, no caso... É... Com a 3 de resistência. Carisma é importante quando você influencia, no caso... É... Sobre uma conversa. Você pode usar certos atributos. É importante também. Inteligência é uma coisa muito importante também. Porque, no caso... É... Vai... Definir o quanto você... Melhor experiência você ganhar também. Certas coisas são importantes. Agilidade. É importante botar 3 aqui. Vou colocar... Colocar... 5... Resistência. 5 em força. E 5 em inteligência. Aqui tem que colocar o nome também. Essas são as conversões padrão de começo do jogo de gameplay. Então é uma... É um... É um jeito disfarçado, mas... Deve confirmar seus status aqui. Seu nome, coisa do tipo. Enfim, esse aqui é opcional, no caso. Mas é o jeito que eu gosto de jogar aqui. Depois você pode upar esses... Retributos... Retributos também diz que vai upando, no caso... Vai sumindo de nível. Você pode... Ir aumentando isso aqui. E também depois estarei falando mais especificamente sobre isso. Um caso, os melhores perks para se aprender. Coisas importantes... Vai falando mais pra frente. Maravilhoso. Isso é tudo. Ah... Só... Vou passar isso para o baú. Parabéns por ser preparado para o futuro. Ah... Obrigado de novo. Ei... É paz de mente. Isso vale um pouco de trabalho, certo? Para você e Shawn, não tem preço muito alto. Ah... Boa resposta. Eu tenho meus momentos. Shawn tem sido mudado, mas ele absolutamente não se calma. Eu acho que ele precisa de alguma daquela aficação paternal que você parece ser tão boa. Que coisa interessante também depende do personagem que você escolhe. E geralmente as frases mudam no casamento para entre mulher ou homem, então é muito interessante. Como são os dois homens mais importantes da minha vida? Spin o mobile um pouco. Ele adora isso. Ei, como é meu pequeno cara? Muito melhor agora, hein? Sim. Escute. Depois do café. Eu pensei que poderíamos ir para o parque por um pouco. A chuva deveria durar. E perder a série do mundo? Não vai acontecer. Senhor? Mãe? Você deveria vir e ver isso. Codsworth? O que está errado? Sim. O que? O que está dizendo? O que está dizendo? O que está dizendo? Oh, não. É. 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 bem interessante que geralmente o cenário vai mudar muito depois. Mas geralmente algumas coisas que você repara aqui como malas. E também as duas pessoas quando você voltar aqui ao serviço que está no mesmo local. Mas geralmente as duas pessoas quando estão no chão estão na esquina. É. É. Não. É. 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 Depois de ser aqui você não pode fazer mais nada, então tem que esperar o que é de cima, e eu vou estar curtindo esse vídeo assim que vai ser aqui, porque como eu já falei, para iniciante ainda não posso fazer vídeos muito longos, então será o suficiente esse começo. Nós também amamos você! Oh meu Deus! Espere! Oh meu Deus, oh meu Deus! Espero que tenha gostado, é isso ai, até a próxima, valeu! Tchau!